Eu vou atirar, essa é minha vibe E pini não é alto porque Meu filho tá de naipe E pini não é alto Fala aí pessoal, beleza? Esqueci aqui com mais um vídeo, agora é mais um vídeo pra vocês Essa vez aqui tão no Point Blank, agora é o nome de Point Blank Essa vez aqui tão no Lux Vile, vamos tentar fazer aquela série Como ser o cara mais doença da sala Vamos que vamos, tamo de shot Vamos ver se vai dar bom de shot Qualquer coisa a gente puxa a crise aqui Também temos a crise, já vou meter uma crise Já vou meter uma crise aqui, loucona Crise comic aqui E vamos de shot aí, paul já nessa bifurca de shot Vamos que vamos Como ser o cara mais doença da sala O cara já mordeu aqui Tão quicando o brother lá já Galera, minha voz tá zoada ainda Tô com aquela gripe acriando maldita ainda O cara morreu Aquela gripe acriando maldita Ai meu Deus Meu Deus, cara 120 me salvou 120 me salvou 120 me salvou Easy, velho E vamos que vamos agora Minha voz tá bem zoada Aquela gripe acriando não passou ainda Tô com aquela gripe acriando Do cacaralho ainda, mano Vamos plantar, mano Fazer o objetivo Fazer o objetivo aqui do game Boa, moleque Só mais um vive, hein Só o jungle vive, hein Só o jungle, hein Boa, moleque Aí sim, hein Aí botei fé no moleque Vamos que vamos Puxei a crise agora E o bagulho ia ficar sério Puxei a crise Vamos lá de crise agora, hein Clã É o host da crise, hein O host do cacaralho Galera, lembrando, cara Esqueça o like no vídeo Fortalece bastante Esqueça o like no vídeo, galera Então já senta o likezinho Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Meu Deus, cara Lagou, mano Lagou tudo aqui, velho Ué Foi quicado, mano Foi quicado, velho Acho que foi quicado, hein Acho que foi quicado da sala Não Ué Vamos mudar de lado, hein Vamos mudar de lado agora Ué Ah, mano Trolou E vamos que vamos Que lá voltamos aqui Nessa lookzinha marota Claro Eu acho que eu tomei um kick Daquela última sala, mano Só eu acho que tomei um kick, velho Porque, tipo, eu saí da sala E já tomei um DC, mano Tem cara aqui, ó Pegamos um aqui já Já vamos no host da 12 É o host da 12 O cara não morreu com dois tiros Vai tomar um mais kill Vai tomar um mais kill, hein Agora nós temos a pistola, hein Ah Foi na granada, clã Ah, o host deu bom, cara O host da 12, maldita, deu bom Os caras tão brincando de novo já, mano De novo não, velho De novo não, mano Dá zero, time Não, não me quica não, galera Não me quica de novo não Galera, eu acho que eu fui quicado Na última sala Quando eu vou ser quicado Acho que, tipo, acabou a partida Toma a DC, mano Eu acho que eu fui quicado Mas vamos que vamos Aqui nessa outra lookz Vai, o marota, mano Já ometei a crise, mano Eu ometei a crise loucona, hein Já ometei a crise pistolona Cadê a crise, ó Ometei a crise que eu vou rushar de novo, cara Vou rushar de novo, pistolona Vamos dar os caras da zero Zero, 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 zero Zero, time Cadê? Zero, zero, time Vamos, 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 vamos Vamos que vamos Que o meu time vai me dar, hein Confira o meu time, hein C5 aonde, moleque? Você vai jogar C5 aonde, mano? C5 aqui não, meu filho Aqui não Olha o helmet, olha o helmet Ai, meu Deus Corre, corre, corre Vamos que vamos, vamos que vamos, clã O cara tomou o helmet Vi snipe, mano Tomou o helmet, clã Vamos lá, clã Vamos que vamos, mano Aqui é pack Não sei se vídeo, não, cara Aqui é pack Aqui é assim, mano Aqui é assim, clã Aqui é assim, clã Resolve a treta na bala Vamos pegar as coisas Eu vou rushar nas costas, hein Só o chave vivo Só o chave Esse Joshua FDP Zero, 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 time Vamos lá, clã Zero, zero, time Zero, zero, time Zero, vou mandar aqui Zero, 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 time Não, o time dá zero, clã Vamos que vamos, clã Então pode tudo, mano Agora eu tô sendo FDP pra caralho Nossa, nossa Mais um na HE Nossa, mano Full FDP, clã Boa, moleque Boa, moleque Nossa Que isso, mano Olha o FOD SHOT aí, véi O FOD SHOT tá pistola, mano Dez balinhas Dez balinhas pra matar um, hein Dez balinhas pra matar um, hein General, lixo Aí falou a verdade, hein Já tô indo nas costas aqui Cadê o carinha? Cadê o safadinho? Cadê o safadinho? Nossa, moleque É chave mesmo, hein Vai lá, FOD SHOT Tendo bomb Cadê o moleque, mano Foi B Safado Pegou Nossa, mano E vamos que vamos Com a gripe morrendo Nós que tá morrendo Nós que tá gravando Tamo sendo o cara mais doente Da sala, mano Vamos que vamos Olha os caras Que que esses joshas, mano Ah, não Tomei uma balita agora, hein Agora eu tomei Uma balita, clã Uma balita, mano Uma balita da cabeça Vamos telar o moleque Nosso clã, hein Vamos telar quem? Vamos telar o Snipe Que é bom, cara O FOD SHOT, moleque FOD SHOT O moleque é zico, hein Olha como ele vai Virando os pixels Maroto aí Eita porra Errou tudo Ué, fui quicado de novo, mano Velho, quando você é quicado agora Você toma DC, mano Atafok Que doença, mano Ah, galera Ó, vou tomar DC de novo Vou sair aqui da sala Ó Você foi expulsado Agora eu não tomei DC Achei porque eu saí da sala, mano Ah, se você ficar na sala Você toma DC Eu acho que buga, mano Galera, então é isso, cara Vídeozinho de hoje Como ser o cara mais doente da sala Tomamos dois quics Já pra variar, mano É nóis, tamo junto Deixe seu like no vídeo Pra fortalecer, cara Pra não deixar de gravar PB Deixe seu like no vídeo, cara Vou trazer mais vídeo aí também De Black Squad Zula, cara Deixe seu likezinho no vídeo aí É nóis Clã, valeu Falou, tamo junto Fui, mano Essa gripe criando tá foda, hein Essa gripe criando tá tensa, hein Tchau